Eu vou lhe falar Eu vou lhe falar Lutar contra o mal Que não desistir Se tem alguém Que luta por ti Que luta por ti Não tinha pecado Não tinha defeito Morreu na cruz Pra nos dar o direito Mas eu vou lhe falar Eu vou lhe dizer Tem que aceitar E obedecer Mas eu vou lhe falar Eu vou lhe dizer Que Jesus salva E ama você E ama você Eu vou lhe falar Eu vou lhe dizer Pra ser feliz É lutar e vencer Mas eu vou lhe falar Lutar contra o mal E não desistir E não desistir Mas eu vou lhe falar Mas eu vou lhe falar Eu vou lhe dizer Que Jesus salva E ama você E ama você Eu vou lhe dizer 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 Eu vou lhe dizer